Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dentística, né, nos últimos 50 anos, de 70 até 2020, tá? Então olha só, a dentística é a sétima especialidade com maior número de profissionais. Hoje nós temos 335 mil dentistas no Brasil. Desses 335 mil, 120 mil são especialistas, né, 35,9%. E desses 120 mil especialistas, 6389 são especialistas em dentística, tá? Então 5,3% dos especialistas. Em gênero, como é que tá dividido, né? No Brasil, em geral, a gente tem mais especialistas mulheres do que homens, né, 55% de todos os especialistas são mulheres. E a dentística, o número é maior ainda de mulheres, tá? Quase 67% são mulheres e 33 homens. Nas regiões tá dividido da seguinte forma. A maioria está na região sudeste, né, 47%, 23 estão na região sul, 14 na região centro-oeste, 10 no nordeste e 4,5% na região norte. E aqui a gente pode ver a evolução, né, desde 70 até 2020, qual que foi a evolução da dentística, né? Sempre vindo numa crescente, o pico aqui em 2003. Então como a gente pode ver, 2003, 2004 foi o ano que a maior parte das especialidades teve um pico, né? E depois vem aí caindo ano a ano, tá bom? Pessoal, como eu falei, esse estudo, ele está muito detalhado. São 50 anos, 27 estados e 22 especialidades, tá? Então você pode adquirir a sua cópia em PDF, tá? Eu disponibilizei na plataforma da Hotmart, então nesse link aqui você tem acesso. E a Hotmart, eles têm um projeto bem bacana que a gente, os produtores de conteúdo, podem reverter parte da arrecadação para as ONGs, tá? Algumas ONGs que estão cadastradas lá. Eu escolhi a Teto, né, então 10% de toda a arrecadação desse estudo vai para a ONG Teto. Então é um estudo que ele está apresentado em 175 páginas, com 64 tabelas e 313 gráficos, tá? E aí você pode fazer a combinação que você quiser para definir os seus objetivos aí pessoais e profissionais na odontologia, tá? Seja você um dentista, seja você um protético, um empresário, um vendedor, um gerente, enfim. É um estudo bem bacana que serve para qualquer profissional do segmento odontológico, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, obrigado e até lá. Valeu, tchau, tchau.